Quer saber o que fazer com uma das maiores preocupações dos líderes de RH? Então imagina essa cena, você adora o seu trabalho e a empresa que você está. É um líder de RH e lutou muito para chegar nesse momento. Mas agora com tantas mudanças no mundo e a competitividade no mercado, você sabe que o sucesso da sua empresa está por um triz. Não, não é a concorrência que tira seu sono. Se a sua realidade fosse um filme, ele poderia se chamar Dormindo com o Inimigo. Porque você sabe que o inimigo está dentro da sua empresa e não fora. O inimigo é o modelo mental dos líderes, o mindset da sua liderança. Os comportamentos e o estilo de gestão ultrapassado que a liderança insiste em carregar. E isso pode tirar vocês do jogo. O nome desse inimigo é cultura organizacional. E pensar que tudo o que você mais deseja é poder ser um profissional de RH que usa todo o seu talento e potencial para impactar o negócio e a liderança. E ter uma carreira inspiradora. Não só para você, mas para todos os colaboradores que aí trabalham. É muito frustrante dedicar a maior parte do seu dia por algo que não muda o ponteiro. Que nos faz questionar. Será que eu sou boa o suficiente? Até porque não é justo suar a camisa, dedicar horas e horas de estudo, trabalho, especialização e energia em algo que não vai dar em nada. E então você dá o primeiro passo. Começa a falar sobre o tema de cultura com alguns líderes. Compartilhe leituras sobre a cultura do Google, do Netflix, da Amazon. Coloca isso tudo para o seu CEO. Ele se anima. Fala até para você. Leva uma proposta para a gente discutir com os líderes sobre como melhorar a cultura organizacional. E aí você, didaticamente, explica que na prática a gente está falando de mudança efetiva do comportamento de liderança, ajustes dos rituais, dos símbolos, redefinir quais são os valores e comportamentos que reforçam essa nova cultura desejada e quais são os comportamentos que serão repudiados, ou seja, que não são mais tolerados nessa nova cultura. E aí, para sua surpresa, ao entenderem que não é mais um projeto do RH que o RH vai realizar e que eles próprios precisam realizar essas mudanças pessoais, o que acontece? Eles despriorizam. É isso mesmo. Eles trazem assuntos latentes de negócio, usam desculpas como orçamento, a agenda, como principais obstáculos para não olharem para a cultura no momento. E todos os seus planos vão por água abaixo. Então, é preciso que você tome uma decisão. A primeira delas, a sua primeira opção é aceitar essa situação, se acomodar com a mediocridade e limitar o seu potencial e realização profissional. Ou a segunda opção, que você sabe que é tirar uma carta da manga. Sabe aquela lei da física que diz dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo? Então, é exatamente isso. Só que no mundo corporativo, a gente tem uma história que é aceita, que é do duplo chapéu. É uma história simpática, ela parece eficiente, mas é uma grande besteira nesse caso. Por quê? Quando o assunto é cultura organizacional, você é parte da liderança. Está totalmente imersa e faz parte do grupo que precisa abraçar a mudança. Então, não, não dá para usar dois chapéus nessa situação. Não dá para você ser a líder que faz parte do grupo e que vivencia essa cultura e, ao mesmo tempo, usar esse chapéu de RH que quer gerar os debates, construir uma nova cultura, quer ser a pessoa que, de fato, lidera essas discussões. Mas você não pode desistir da sua empreitada. O que você precisa é buscar um parceiro com um olhar isento para guiar esse grupo de líderes na construção da cultura desejada. E aí, ao escolher uma consultoria para conduzir esse projeto de cultura organizacional, você vai observar alguns movimentos. Todos aqueles assuntos, e acho que esse é o melhor deles, que são tabus na cultura atual. Por exemplo, vocês têm excesso de hierarquia e não conseguem dar autonomia, delegar para as equipes. Ou então, excesso de controle e processos burocráticos versus fomentar a inovação, ser uma empresa, de fato, inovadora. E esses são dois exemplos de tantos outros. E eles todos serão rediscutidos. Essa consultoria vai colocar o elefante no meio da sala para que, de fato, esse problema apareça e não fique escondido. A consultoria também tem um framework para abordar e estudar o momento de colocar cada um desses temas delicados para a discussão. E aí, o impacto gerado em poucos encontros com a liderança terá mais resultado do que meses de conversas frustradas realizadas pelo grupo. Os novos comportamentos da cultura e pactos entre os líderes serão acordados e divulgados. Com isso, você terá um ferramental e um guia para trabalhar essa mudança de comportamento no seu dia a dia. E o melhor, com o bain da liderança, pois foram eles que construíram essa nova visão. Saúde. Transformation Insights.